A polícia investiga possível relação entre três assassinatos registrados ontem à noite na região metropolitana. Os bandidos estavam de carro e executaram as vítimas com tiros de pistola. Existe a suspeita de acerto de contas entre grupos rivais. Na rua 66, um bairro Geressate 2, em Pacatuba, o clima entre os moradores era de medo. Raimundo José de Lima, de 22 anos de idade, que estava em uma bicicleta, foi morto no meio da rua, logo depois que foi abordado por dois homens que estavam em um carro. Armados, os assassinos atiraram contra o rapaz, que segundo a polícia, vinha recebendo ameaças de morte. A mãe dele inclusive até falou que já esperava. Já estavam esperando por isso. Exatamente, e não souberam mais nada de forma, mais nada. Junto com a CIOPS, vocês checaram, já tinha antecedentes? O nome dele está limpo. Não consta nada? Nada. A menos de três quilômetros, a primeira ocorrência que nós acompanhamos no município de Pacatuba, a polícia acaba de registrar mais dois crimes. Desta vez, aqui no município de Maracanau, na Avenida 12, dois homens foram mortos dentro daquela casa. As vítimas, que também foram assassinadas, segundo a polícia, por homens que ocupavam um carro, não tiveram como se defender da ação dos bandidos. Além do deficiente físico, Ronaldo Souza Rios, de 38 anos, foi morto Edson Jussier Farias, do nascimento, de 22 anos de idade. A mãe dele teve uma das pernas atingidas por um tiro. Uma equipe da perícia forense fez os levantamentos sobre o crime. Foram encontradas no local cápsula de .40 e .380. Os dois tipos de armas são de uso restrito das Forças Armadas e Polícia Civil e Militar. Até o momento, ninguém foi preso.